Explorar o fundo do mar é como atravessar um portal para outro planeta. Tudo é diferente, a gravidade, o oxigênio, as formas de vida e até mesmo o tempo, que para nós é limitado. Mesmo não sendo nosso ambiente natural, o oceano me atrai cada vez mais e exerce sobre mim uma curiosidade sem fim. Me chamo Otávio Campos Salles e nesse canal do Youtube vou apresentar vídeos de peixes brasileiros e outros conteúdos relacionados à biodiversidade marina. Sempre fui um apaixonado pelo mar e desde criança passava horas explorando a zona costeira e suas criaturas. Com o passar dos anos me tornei fotógrafo profissional de natureza e vida selvagem, área que atua até hoje organizando viagens em locais como Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica e Patagônia. Em se tratando de mergulho, sempre preferi o mergulho livre, atividade que me traz muita paz e uma conexão única com o mar, onde realmente me sinto explorando um mundo diferente, que guarda impressionantes 80% da biodiversidade do planeta e que muitos desconhecem. se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos de identificação e curiosidades sobre algumas espécies brasileiras. Compartilhe com os amigos e ajude a difundir o conhecimento, pois só se conserva aquilo que se conhece. Tchau. 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 Tchau.